Como agradecê-lo? A cada manhã deveremos nos perguntar Como posso agradecer a Jesus Por tudo que Ele suportou por mim na cruz? Sim O que eu posso fazer para agradar E glorificar aquele que por mim morreu na cruz? O que te passa na mente quando você lê Mateus 27,46 Dizendo que Exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli Lama Sabatani Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? O que te passa na tua mente quando você lê 2 Coríntios 5,21 Que vai dizendo que Aquele que não conheceu o pecado Fez pecado por nós Para que não fôssemos feitos justiça de Deus O que te passa na tua mente quando você lê Isaías 23,5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões E moído por causa das nossas iniquidades E eu te pergunto Diante de tudo isso, como agradecer? Ver que Jesus naquela cruz pagava eternamente Tudo quanto eu e tu mereciam Era suposto eu pagar pelos meus pecados Era suposto tu pagares pelos teus pecados Mas por agora nós Jesus subvertimos nesse pecado E morreu por nós Naquela cruz E eu te pergunto Como agradecer? Diante de tudo isso Como viver? Naquela cruz Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai Porque Ele estava carregando o meu e o teu pecado Porque Ele estava pagando por tudo aquilo que nós merecíamos pagar eternamente A palavra dizendo que a alma que pecara essa mulher Ainda diz que o salário do pecado era morto Jesus estava feito pecador por nossa causa Ele estava carregando o nosso pecado na cruz Mas não tinha como estar com Ele naquele momento Porque Ele era pecador naquele momento E Ele suportou tudo por minha causa e por sua causa A pergunta é Como agradecer? Eu creio mais do que na igreja Mais do que louva Mais do que falar que Deus tem o nosso coração Ele vai me viver De forma que Ele é grave Essa melhor forma de agradecer a Jesus Por tudo quanto Ele suportou por nós Viver de forma que Ele glorifique Viver de forma que Ele possa olhar e falar Que valiam apenas morrer por mim e por dia Porque nós entendemos o significado de sua morte Nós entendemos o sofrimento de que ele passou E começamos a andar diferente Como você está andando? Como você vive? Será que você está isolado por o mundo fora? Onde está no mundo deve andar também como o mundo anda? Para você compreendeu que o teu pecado Foi a causa de Jesus sofrer na cruz Será que você compreendeu que o teu pecado Foi a causa de Jesus sofrer naquela cruz Onde está tudo isso dizia Não posso mais viver como o mundo vive Agora vamos viver de forma que é grande a Deus Ainsi É melhor forma de agradecer a Jesus Por tudo quanto ele faz para tudo a Deus E de cada Deus viveu dentro de Deus É viver de forma que é grande a Deus Não posso mais viver de forma que é grande a Deus Ele faz para tudo a Deus Para tudo a Deus Onde está tudo bem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma